Três mulheres da mesma família foram presas, acusadas de tráfico de drogas na zona sul da capital. A mãe e as duas filhas foram presas em flagrante. Elas embalavam drogas quando a polícia chegou. Foi no Beco Raquel, no bairro Petrópolis. Com elas foram apreendidas 550 gramas de pasta base de cocaína, trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e R$ 1.150 em dinheiro. Já estávamos apurando, principalmente pessoas que são ex-presidiários, que retornam à incidência criminal, como por exemplo a dona Alvarina. Ela já é uma figurinha conhecida aqui do nosso setor de investigação. Nós trabalhamos em cima, identificamos o dia em que eles receberiam a droga. Eles estavam manipulando a droga no exato momento que nós fizemos a abordagem policial e inclusive estavam praticando a venda de uma substância estorpecente no exato instante da abordagem policial. A Alvarina Fernandes, velha conhecida da polícia, era investigada havia um mês. Desde 2011, ela estava foragida do IPAT. Ela cumpria a pena por tráfico de drogas. Ela e as filhas foram levadas para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia tenta identificar outros envolvidos no tráfico na zona sul da capital. A polícia investiga o uso de dinheiro falso no comércio de Parintins. Três adolescentes foram apreendidos, suspeitos de envolvimento com a quadrilha. A polícia militar apresentou cerca de 300 reais em notas falsas. Há um derrame de dinheiro falso aqui na ilha Tupi da Barana. E, para surpresa de todos, o dinheiro estava com menores. Crianças de 12, 13 e uma adolescente de 15 anos estavam distribuindo esse dinheiro falso aqui na cidade de Parintins. A delegada Ana Denise, que está investigando o caso, disse que a polícia está querendo descobrir quem está por trás desse derrame de notas falsas. Nós recebemos os menores, né? E eles foram ouvidos. Na versão deles encontraram esse dinheiro no chão. Então nós temos que investigar melhor para saber de onde eles adquiriram. O Rio Negro está a menos de um metro da cota de emergência. A notícia é ruim para os comerciantes do centro e para quem mora em áreas de risco. Além das pontes de madeira que são construídas, a Prefeitura começou o trabalho de limpeza nos bairros afetados. Depois de construir 530 metros de passarela, a Defesa Civil voltou ao Educandos. A área mais prejudicada pela cheia. 775 famílias devem ser afetadas. A água vem, a perturbação, a gente acaba com tudo que tem. Se não tiver para onde sair, né? Aí acaba tudo. Dona Paula diz que sempre perde tudo e teme pegar doenças. Minha netinha pegou essa gripe e estava com comia pneumonia. Eu peguei e retirei logo ela daqui para piorar, né? Porque isso aqui, mano, isso aqui de noite é grilo cantando. É rato subindo aqui, é gato brilhando em cima da casa. É aquela coisa toda. E agora o fedor. Quando chove, quero que tu veja aqui o fedor que dá. Todos por aqui sofrem época de cheia. A casa desta cozinheira desabou. O marido é deficiente. Eu não tenho de onde tirar. Eu tenho de onde tirar. Eu tenho de onde chorar. Eu queria uma ajuda. Além da defesa civil, várias secretarias visitaram o bairro para verificar a estrutura das pontes e começar o trabalho de limpeza. Um levantamento sobre a saúde dos moradores também é feito. A preocupação aumentou porque o Rio Negro está a menos de um metro da cota de emergência. O nível das águas chegou a 27 metros e 93 centímetros hoje. A previsão é que 37 passarelas de madeira sejam construídas nos nove bairros e no centro de Manaus, onde o comércio é prejudicado. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Aquari e Parintins, amanhã o dia também vai ficar nublado a encoberto. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em instantes, garantido e caprichoso, confirmam três dias de festival e mais carvão ilegal. Você vai ver que a produção não é apenas um problema ambiental, mas também social. É daqui a pouco. Mínima de 24 Mínima de 25 Mínima de 25